No baile do Antares, quando eu te conheci, fazendo a diferença, eu te persegui, me apaixonei, mas foi no Cesarão e eu te encontrei. Vamos se juntar nós três e taca, 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 Eu não sei que você quer tá com vergonha de disser Chama ele pra foder Chama ele pra foder Chama ele pra foder Esse é o Wendell C.V.L É o... 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 No baile do Antares quando eu te conheci É o... É o... É o... Eu te percebi Me apaixonei Mas foi no Cesarão que eu te encontrei Vamos se juntar nós três Esse... É o... É o... É o... Taca 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 T Ele é pra f*** Ocho, ocho, ocho é o Wendel Czar Jump 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 e irيدa